Você jogou muito hoje, eu estou aqui ao vivo com o atleta sul de Lucas Cipollini, sextinha da partida de hoje com 22 pontos, também começou o jogo fazendo 3 pontos, com uma enterrada linda que é da sua característica. Cipollini, o que você acredita que trouxe a vitória hoje para o Franca? Você é a cestinha, mas você não jogou sozinho. Não, lógico que não, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Estudio FM. Obrigado pela audiência, o apoio de todos, sempre um carinho para a gente nas redes sociais. Lógico que não, é um jogo coletivo, foi um grande jogo da equipe toda. A gente tem jogadores pontuando mais de 10 pontos, jogadores defendendo, vários jogadores fazendo essas funções. A gente é uma equipe imbatível, uma equipe muito forte. A gente mostrou que hoje, contra uma grande equipe paulistano, que está na final, Final Four, que conseguiu ir lá em Franca, eliminar a gente lá em Franca, dentro do Pedrocão. Então é uma equipe muito forte. A gente veio aqui fazer o nosso jogo, agora focado totalmente no NBB, passando os torneios que a gente estava jogando internacionais, agora focado totalmente no NBB. Conseguimos já uma boa vitória em São José, e hoje faz uma crescente aí. Começamos bem o jogo, deixamos cair um pouquinho, eles passaram na frente com o volume deles, mas conseguiu manter a calma, voltar ao nosso último de jogo. Fazer um bom jogo, é uma grande vitória para nós. Cada vez mais perto da nossa primeira meta, das primeiras colocações do NBB. Já garantimos o G4, então está focado aí. Mais dois jogos para terminar dentro de casa, contra o Mogi e o Joinville. A gente pode chegar no playoff agora e passar de fase dessa vez no playoff no NBB. Uma pergunta um pouco cômica agora. O paulistano pediu tempo técnico ali no finalzinho, acreditando no milagre. O que você achou? Foi um desespero na tentativa do paulistano tentar diminuir a diferença no placar? Não, de jeito algum. Acho que eles estão querendo vitória igual a gente quer vitória. Então, qualquer coisa, qualquer objetivo que eles traçam no jogo, eles estão buscando até o final. Do mesmo jeito que a gente faria a mesma coisa, perdendo de 10 pontos ou não, a gente está buscando o jogo. Até o final, até o último minuto, a gente já viu quantas coisas aconteceram no basquete. O basquete é incrível por isso, muita coisa pode acontecer. E, particularmente, hoje em dia, o basquete atual, em um minuto você tira 10 pontos, coloca 20. Então, muito rápido. Como muda o jogo, a mesa muda no jogo basquete. Então, acho que foi a equipe deles que queria fazer isso aí. Então, no final, buscando a vitória totalmente até o final. Com certeza, acho que todo mundo faria isso, nós também faríamos isso até o final. Muito obrigado, Boris Grushka, para o Rádio Sud. Parabéns pela partida de hoje e boa sorte para o próximo jogo. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite a todos aí. Obrigado pela audiência. Continuem nos apoiando.